Está quase tudo pronto para a Feira do Empreendedor 2018 do Sebrae São Paulo aqui no Anhembi Vai acontecer de 7 a 10 de abril, das 10 da manhã às 9 da noite Se você ainda não se inscreveu, se inscreve rapidinho no sebraesp.com.br É de graça e vem para cá para conferir os mais de 400 expositores com ideias de negócios Para você que tem o seu próprio negócio ou você que pretende montar a sua empresa Então não perde não, vem para cá em Anhembi, Feira do Empreendedor 2018 Empreendedor 2018